Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Dia 6 do 7. Hoje é dia da cabra, dia do jacaré e também dia da águia. Então tá aí a 7124 da cabretinha, 7068 do macaco, 8593 do viado, 8160 aí do jacaré que é viradinha de ontem, né? 0408 e 6221 da cabretinha. Sempre bom fazer aquele esquema, né? Jogar valendo o duque de dezena. E na esquerda da tela, você fica aí com o telefone do meu amigo Haroldo e da Arcon e hoje tem o bolão mágico. Hoje eu gosto de jogar porque vale esquerda, meia, direita. 10 reais a cartela e começa às 14 horas. Então, quem quiser participar é só ligar aí para o meu amigo Haroldo. Abraço aí para todos aí lá da comunidade, né? Zoológica. Tá aí algumas centenas aí para a gente julgar hoje. Coloquei um viado aí com a 195, que essa viradinha tá boa aí. Esse leão aí com a 762, elefante com a 347, o galo com a 749, 483 aí do touro, 175 do pavão, aqui é 252 do galo. Então vamos ver aí se a gente já começa a quinta aí com chave de ouro, né? Mandar um abraço aí para o meu amigo Jarbas lá do Rio de Janeiro, minha amiga Sônia também lá do Rio de Janeiro. E na descrição do vídeo e nos comentários vai estar aí o link da Trivo para você estar fazendo seus jogos aí tranquilo. Beleza? Então, ó, bom dia a todos aí, um forte abraço e boa sorte!